Fala filhados, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Medino, professor de filosofia e religião do governo do estado de Minas Gerais e da prefeitura municipal de Belandes. Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Epicuro, mais especificamente sobre a ética epicurista. Bora lá então conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, a ética vai trabalhar sobre o comportamento humano, sobre como nós devemos agir. Lembrando que no período helenístico, o Epicuro foi um filósofo desse período, o período helenístico, eles vão deixar de lado os filósofos desse período a política e vão se voltar para a ética, vão deixar de se preocupar um pouco com a vida pública e se preocupar com a vida interior. E o que nós devemos fazer para alcançar o bem e a felicidade? E o que é o bem para o Epicuro? O bem para ele é o prazer. E existem três tipos de prazeres, na verdade quatro, que tem um sumo bem. Quatro tipos de prazeres, o de bem, segundo o Epicuro. O primeiro são os prazeres que são naturais e necessários. Por exemplo, comer quando a gente tem fome. Se você não comer, você vai morrer de fome, né? Tem os prazeres que são naturais, mas não são necessários. Por exemplo, comer alimentos refinados. Terceiro de beber água, beber coca, né? Comer, em vez de comer pão, comer sanduíche. Em vez de comer arroz, feijão e carne, comer sanduíche, pizza e coisas, né? E tem os prazeres não naturais e não necessários. Por exemplo, buscar a riqueza, buscar a glória, buscar a fama, o sucesso. Esses prazeres não são nem naturais nem necessários. E não trazem felicidade. Pelo contrário, acabam produzindo perturbação na nossa alma. Os alimentos refinados ou os prazeres naturais e não necessários, eles podem nos prejudicar de alguma maneira. Quando você come alimentos refinados e come demais, você acaba engordando. Então você tem que buscar os prazeres necessários. É um hedonismo, uma espécie de hedonismo. O hedonismo é uma forma de pensar que busca o prazer. Eu tenho o prazer como princípio da felicidade. Então, a felicidade se identifica com o prazer. O bem é o prazer na ética picoísta, mas não qualquer prazer. E temos que tomar muito cuidado também com o prazer, para não nos tornarmos escravos dele. Porque se tornar escravo, você perde a paz e a tranquilidade da alma. Então, e tem o sumo bem. O sumo bem é o que não comporta nenhum mal. E o que é o sumo bem para o epicuro? Não é o prazer em si, mas é a falta de dor no corpo, que é a aponia e na alma, na atraxia. Falta de dor na alma que causa perturbação na alma. Então nós temos que buscar a atraxia, uma alma imperturbável, que não se deixe abalar, ou seja, a paz. E a falta de dor no corpo, não necessariamente o prazer em si, mas a falta de dor no corpo. Então o que é o mal para o ser humano? O mal para o homem sábio não é nada. Por mais que a dor seja o mal, o homem sábio não vai considerar essa dor como algo significativo. Então a morte não é o mal, porque quando existe a morte, ou seja, quando nós morremos, nós deixamos de existir. Então a gente não tem que preocupar com a morte. Porque quando a gente morrer, a gente não tem mais preocupação nenhuma. Então vai acabar as preocupações. O mal da alma, da alma, da nossa psique, da nossa mente, ele se cura com a filosofia, com o estudo, com o conhecimento. Então o conhecimento cura os nossos males. Então quanto mais a gente conhece, mais e busca a sabedoria da filosofia, a gente vai curando a alma, a nossa mente. E o mal do corpo, se ele for fraco, a gente pode suportar porque ele vai passar rápido. E se ele for muito intenso, a gente não tem que se preocupar porque ele vai durar pouco e vai logo nos levar à morte. A gente não tem que se preocupar com aquilo que existe depois da morte, porque depois da morte a gente já não existe mais. Então essa é a ética epicurista, é uma espécie de hedonismo. Nós devemos buscar o prazer, fugir da dor e não se deixar ser escravo do prazer. Devemos buscar os prazeres naturais necessários, não os prazeres naturais e desnecessários. E muito menos os prazeres que não são naturais e desnecessários, esses ainda menos. Então os prazeres naturais necessários para que a gente possa ter uma vida minimamente condizente com a ética epicurista. Então é um hedonismo bem moderado, um hedonismo que busca o prazer, foge da dor, mas não se escraviza o prazer. Porque qualquer coisa que nos escraviza, que nos vicia, que de alguma forma nos torna dependentes, tira a paz da nossa alma. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que possam, tenham curtido aí. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Passa na vista, babes, e até a próxima.